De volta com receita na mesa, é um prazer receber Cheryl Feather, você é psicóloga formada nos Estados Unidos. Isso mesmo, me formei em psicologia nos Estados Unidos, na Brown University, e aí eu voltei para o Brasil e fiz uma formação em coaching de saúde e bem-estar, com uma empresa americana que a gente representa aqui no Brasil, que chama Well Coaches, que foca exatamente em qualidade de vida, bem-estar, que é uma coisa que a gente precisa começar a cuidar mais hoje em dia. Eu concordo plenamente com você, acho que você tem toda a razão do mundo, mas também acho que existem momentos em que é um pouco difícil. Com certeza. A gente, eu tenho uma dúvida muito grande, que aliás eu falei na apresentação do programa, assim, será que no passado, esta quantidade de problemas que a gente passa hoje existia e a gente não sabia, ou será que esta quantidade de informação, de WhatsApp, de e-mail, de não sei o quê, ajudou a este problema a se agravar muito? Você consegue me responder isso? É, na verdade, uma dúvida que os grandes pesquisadores têm na área de saúde mental, porque, por exemplo, a OMS divulgou um relatório esse ano onde 350 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão. É um número muito grande, né? Então, não se sabe se é porque o diagnóstico hoje, ele é mais conhecido. Sem contar os não diagnosticados. Fora os não diagnosticados, exatamente. Não se sabe se o diagnóstico, ele é mais conhecido hoje, por isso a gente tem um número maior e, realmente, as pressões do mundo, o acesso à informação hoje é muito viável, então a gente diagnostica o tempo todo. Ou se isso existia no passado, né? E não tínhamos com esse conhecimento. Com certeza, a dinâmica do mundo, o acesso à informação, essa pressão de ser tudo instantâneo, realmente piorou os quadros de saúde mental. As pessoas hoje não têm um momento de descanso, as pessoas estão conectadas constantemente, né? E, antigamente, se tinha uma pausa, até você poder conversar com alguém era uma carta, né? Mês e semanas esperando. Eu estudei nos Estados Unidos também, me lembro que eu ficava na porta de casa todo dia, vendo aquele carrinho chegar, pra mim, abria o negocinho ali, pra falar com meus pais, com cartas, eram cartas, escrevia aquilo tudo, mandava. Exatamente, e hoje a gente, 30 segundos, se a pessoa não responde o teu WhatsApp, você já acha que tá tudo errado, né? Tá tudo errado, é. E já constrói, né, uma história na tua cabeça que tá dando alguma coisa errada na vida, e não é verdade. Então, existe uma pressão muito maior do que existia antigamente, com certeza isso está afetando, a gente também vê jovens muito mais perdidos, né? Porque, antigamente, até quando se faz o teste vocacional, tinha carreiras definidas. Hoje isso pode ser qualquer coisa, né? Não tem papéis específicos, ah, você vai ser médico, advogado. Hoje você pode ser, dentro de empresas mesmo, existem muitas opções de carreira. Então, realmente, isso dificulta. Mas eu acho que dificulta mais ainda, porque eu tenho dois filhos gêmeos de 19 anos, com 17 anos, você perguntar o que você quer ser da vida, é uma bobagem. Com certeza. É, os padrões, na verdade, de educação, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente. Você entra na faculdade... Eu tenho um filho que estuda nos Estados Unidos, é completamente diferente. Completamente diferente. Você não necessariamente entra sabendo que carreira que você vai seguir. São posturas diferentes, com certeza existe muita pesquisa na área de educação, que é uma área até que me interessa muito, porque realmente a pressão do jovem hoje em dia é muito grande, né? Não é por acaso, até nesse mesmo relatório da OMS, que tem 800 mil casos de suicídio, né? E o maior número entre jovens de 20 a 35. Então, é muito grave, né? É uma coisa muito grave. E você ouve o tempo todo histórias, né? Relatos de pessoas que estão muito pressionadas. Eu tenho tanta convicção disso que eu te falei, que a gente vai para um break e na volta a gente vai falar sobre o que eu fiz com meus filhos. E você ouve o tempo todo histórias que eu fiz com meus filhos.